A gente começa o BG atualizando as informações sobre a morte de dois jovens no Rio Braço do Norte, ocorrendo no último domingo. O repórter Juno César vai nos trazer agora com mais detalhes desta operação dos bombeiros. Juno, por favor. Questão dos afogamentos aqui no sul do estado estão chamando a atenção. Somente aqui no sul, cinco pessoas já faleceram por conta de afogamentos. No dia de ontem foram identificados mais duas vítimas e encontrados mais dois corpos de dois jovens que sumiram no último final de semana no Rio Braço do Norte. Um foi nadar ali na região mesmo de Braço do Norte, próximo ao centro do município, e o outro foi em São Ludigero, mas no mesmo Rio Braço do Norte, que também corta o município de São Ludigero. O primeiro, um adolescente, 17 anos de idade, ele foi então localizado, foi localizado o corpo dele no dia de ontem. E o segundo, um jovem de 19 anos de idade, Bruno Camargo, foi identificado, 19 anos de idade, também faleceu por nadar no Rio Braço do Norte. E aí fica o alerta do Corpo de Bombeiros. O Corpo de Bombeiros sempre fala que não é para nadar em rios, em lagoas, cachoeiras, locais onde não há aí o Corpo de Bombeiros presente, um guarda-vidas presente, porque, de fato, pode surgir alguma situação complicada e é um local desguarnecido, um local onde não tem salva-vidas, pode complicar um pouco a situação. Um outro fato que ainda chama a atenção aqui no sul do estado é a morte do adolescente Eric de Abreu, 16 anos de idade, ele faleceu nadando no Balneário Arroio do Silva, na Praia da Meta. É uma morte que também está chamando bastante atenção. Por isso, o Corpo de Bombeiros está intensificando as ações para que as pessoas tenham consciência e possam perceber que, de fato, o natureza não se brinca. Recentemente, eu até conversei com um comandante do Corpo de Bombeiros aqui da região sul do estado de Santa Catarina e ele disse uma frase bastante marcante, água no umbigo, sinal de perigo. É isso que o Corpo de Bombeiros quer passar para as pessoas, para que as pessoas acessem o local onde tem salva-vidas próximo, onde há uma bandeira indicando a condição do mar, se dá para nadar, se não dá para nadar. Inclusive, o próprio Corpo de Bombeiros colocou na rede social uma palavra, a palavra do Major Renan, falando a respeito desses afogamentos e orientando a população. Desde o início da Operação Veraneio, o Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, na área do 4º BBM, realizou mais de 125 mil prevenções no ambiente aquático, sendo realizado pelos nossos guarda-vidas civis e militares, mitigando os riscos de afogamento. Ainda assim, tivemos dois óbitos por afogamento nas nossas áreas. Então é importante ressaltar alguns cuidados para que você evite o afogamento. Uma delas é nadar e banhar-se sempre próximo ao posto de guarda-vida. Outro ponto muito importante é que você, após fazer a ingestão de bebidas alcoólicas, nunca adentre no meio líquido, pois você pode ser uma vítima do afogamento. Major Renan, ele que divulgou esse vídeo nas redes sociais, no próprio Corpo de Bombeiros, Corpo de Bombeiros pedindo para que as pessoas tenham, de fato, consciência. Não brinquem com a natureza para que possamos fazer aí um ótimo verão. Infelizmente, só no sul do estado, até o momento, já tivemos cinco mortes por conta de afogamentos. Agora voltamos ao estúdio. E aí Obrigado. Obrigado.